Bom dia galera do YouTube, boa tarde, boa noite pra vocês aí, gravar mais um vídeo aqui galera Primeiro agradecer aí todo mundo aí né que dá o like, que se inscreveu no canal Estamos um pouco mais aí de ser inscrito né galera E o vídeo de hoje é o seguinte, vou estar falando aqui pra vocês explicando sobre o Renault Clio Não só o Renault Clio como outros carros também, mas em especifico o Renault Clio Porque esse vídeo eu já tinha ficado de gravar ele antes E esse vídeo também vai pro Marcelo Marcelo Junior Acho que eu acertei o nome Que o outro vídeo anterior que eu postei, ele me falou sobre o vídeo que eu tinha falado que ia gravar sobre a lenta do Renault Clio É a questão de você tá ligando ele e ele não tá segurando a lenta Vou mostrar pra vocês ali três coisas ali que pode tá acontecendo aí no carro Em especifico eu falo o Renault Clio porque ele tem um do mesmo do meu aqui Beleza galera, então bora pro vídeo Vou tá mostrando ali o que pode tá acontecendo aí, beleza? Aqui galera, eu já deixei mais ou menos adiantado Pra vocês aqui Aqui é o seguinte Vou explicar mais ou menos aqui e depois eu tiro Uma das coisas principais aqui Que vai fazer o seu carro não segurar lenta Vai ser a vela de ignição Principalmente de manhã cedo quando você dá a primeira partida Ele pega, quando ele baixa a aceleração pra ficar na lenta Ele vai tremer no motor e morre Outra coisa Vai ser essa peça aqui Esse sensor aqui que é o sensor MAP No palio E no palio ele fica bem embaixo de uma caixinha preta Que fica mais ou menos nessa altura aqui Ele fica embaixo com a longueirinha Esse daqui já não tem Porque também é um modelo diferente Mas no Renault Clio Vai ser essa pecinha aqui Ela tá começando a danificar Ela dá esse efeito também Você liga o carro Se você deixar ele na lenta Quando frio Ele morre Aí você tem que dar uma acelerada Aí ele Depois que ele esquenta Aí ele Consegue manter a lenta A outra coisa galera É o É a borboleta aqui Do seu carro O que acontece Essa borboleta Com o tempo Ela vai sujando Ela vai suja E vai pegando Parando a sujeira bem aqui Em volta dela O que acontece Quando deixa na lenta O ar não passa direito aqui E Pelo ar não passar direito O carro tá puxando o ar e não passar direito Ele também A borboleta também suja Faz dar esses sintomas aí De tá morrendo aí É Quando o carro tá na lenta É Aqui galera É o seguinte Nesse carro aqui Ele tem um suspiro Ele tem um suspiro de De motor Bem aqui ó É onde sai aquele pouquinho de óleo Em volta aqui pro coletor Pra ser queimado No meu carro aqui O que que eu fiz Eu preferi tirar Você pode ver que eu puxei uma mangueira aqui E aqui tem um reservatório Ele puxa O mínimo de óleo do motor Por que que eu tirei? Mesmo ele puxando esse mínimo de óleo do motor E jogando pro coletor Aqui ó Vai sujar Vai tá sujando a borboleta aqui do 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 carro Então por isso Eu preferi Tirar E deixar ele aqui exposto Que assim Esse óleo Ele não vai passar Pela borboleta Beleza galera? Mas Vou tá tirando aqui A vela Esse aqui já tá precisando trocar a vela Eu esperei também Pra gravar o vídeo mais um pouco por isso Ele já tá precisando trocar a vela E vou mostrar pra vocês Como que tá aqui Deixa eu pegar a chave aqui Tá tirando aqui galera Tô com a mão aqui só Que eu tô segurando O celular com a outra Vou mostrar pra vocês aqui Como tá A situação dessa vela Essa vela aqui Eu já tirei as quatro Já fiz uma limpeza Pra né galera Durar mais um tempinho Porque A vela original desse carro Pelo menos aqui Ela não é barata Tá em torno aí De uns 80 90 reais Deixa eu ver aqui Posso tirar ela aqui Pra mostrar pra vocês aqui Deixa eu pegar uma mangueirinha aqui Que eu Costumo usar Ela tá Tá retirando ela Aqui ainda as vezes A gente consegue tirar com Com os dois dedos Mas aqui ó No meio Você tem que usar essa mangueirinha Você coloca aqui ó Na parte de cima dela E puxa Aqui ela não vai soltar Agora porque Eu vou precisar Desenroscar ela mais Vou colocar o celular por aqui Se ele para aqui Tá né Tá tirando melhor ali Aí galera Você pega a mangueirinha aqui Se caso tiver com dificuldade De pegar com os dois dedos Aqui puxa Aí ó Quando você vai identificar Se a vela tá precisando trocar Primeira coisa É Você vai Ligar o carro de manhã É Igual eu falei Ele vai ficar ruim na lenta Quando ele não morrer Ele vai ficar com o motor Bem tremendo aqui Porque aqui no caso A vela já tá Bem usada Já tá agasta A resistência dela tá bem baixa E outra Quando você liga de manhã Aquele frio Você dá umas três aceleradas Mais funda Lá atrás Vai tá saindo Uma fumaça branca Isso com o carro frio Depois ele esquenta Ele para de Inserir essa fumaça Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Galera Tá ruim pra caramba Deixa eu ver aqui Mais no escuro Aqui ó Você pode ver ó Que ela tá com a borda toda preta Já tá Bem engaça aqui em cima também Tá aberto Outra coisa também Quando ela tá na hora de trocar Você vai ver que essa parte de cima aqui ó Ela vai tá pra cima Ela vai tá aberta E Essa coloração aqui Deixa eu ver se vai dar pra pegar Você pode ver que no rumo do meu dedo aqui Onde pega a chave Ela vai sair Uma coloração aqui Tipo um verniz Ela vai sair nessa coloração amarela De dentro aqui Aqui também dá pra você ver Que tá na hora de trocar Beleza galera É Às vezes você limpa ela aí Dá uma limpada Dá uma lixada Volta a funcionar Beleza Mas aqui não tem jeito mais Que Eu já fiz aí essa Já fiz aí essa Essa limpeza aqui Tem que ser a troca Beleza Então galera É O legal mesmo O legal também Quando você for Tá trocando essas velas O que que você faz Antes você tira todos os cabos E Você tem que tá medindo a resistência dos cabos Por que Muitas das vezes Também os cabos faz isso Muitas das vezes Os cabos faz isso Por que Os cabos também Eles tem a resistência deles Então eles tem que tá Com resistência boa Pra Quando você comprar a vela Não danificar a vela Aí você Mede Aí a resistência No multímetro Qualquer coisa você leva Com O eletricista Tá medindo Então no bons cabos Você compra a vela E troca Caso os cabos Estejam ruins Vocês também tem que fazer A troca do mesmo Por que Igual eu falei Você compra na vela nova Os cabos Tão danificados Não vai adiantar Muita coisa Beleza galera Então resumindo aqui O que vai fazer O que vai fazer O seu carro aí É Tá Com a lenta ruim Às vezes tá desligando A vela Esse sensor O sensor map E A borboleta aqui No coletor Onde que vai pro coletor Aqui de Entro ar Do coletor de admissão Se você tirar aqui Ó Você vai ver que tem Uma Uma borboleta Tem uma 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 borboletinha aqui Que fica Tampando aqui a passagem Quando você acelera Ela abre Vai passar mais Aí quando você volta Ela diminui o ar Onde desacelera o carro Beleza galera Espero aí que É Tenho explicado aí direitinho Qualquer dúvida Vocês mandam no comentário E Deixa o like Se inscreva no canal Valeu galera Obrigado